Boa tarde, Jardim 1. Tudo bem? Hoje, nós começamos essa semana na terça-feira. Sabe por quê? Porque ontem foi feriado e quando é feriado a gente não tem aula. Vamos, então, começar o nosso dia fazendo a marcação do calendário para a gente compreender por que não teve aula, que dia que nós estamos. Então, pegue o seu calendário para que a gente possa fazer essa marcação juntos, tá bom? Vamos lá? E olha lá o nosso calendário de setembro. Nós finalizamos ele aqui, ó, na sexta-feira, dia 4. Então, nós temos que procurar a segunda, ó. Sexta, sábado, dia 5. Aí, vem pra cá. Domingo, dia 6. Segunda, dia 7. Foi feriado. E hoje é terça, dia 8. Então, nós vamos fazer vários X hoje, ó. No número 8. No número 7. No número 6. E lá no número 5. Todos esses dias já se passaram. Agora, a gente vai realizar a contagem até o dia de hoje. Vocês podem me ajudar? Então, vamos começar pelo número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora, finalizamos, então, o nosso calendário. Agora que o calendário já foi feito, nós vamos realizar a construção da rotina. Então, vocês já sabem, eu sempre peço a ajuda de vocês e muita atenção nesse momento. Eu vou fazer e vocês, aí da casa de vocês, vão observar e me ajudar quando eu precisar falar alguma letra para a gente construir essas palavras. Então, vamos lá comigo? Então, vamos à construção da nossa rotina de terça-feira. A Paty já escreveu terça-feira. Agora, nós vamos colocar a nossa data. Que dia é hoje mesmo que nós vimos lá no calendário? Hoje é o dia 8. Olha como a gente pode fazer o 8. Desse jeito. E o mês que estamos é o mês de setembro, que é o mês 9 e o ano de 2020. Para fazer o número 2020, nós fazemos o 2, o 0, o 2 de novo e o 0 de novo. Número 1 já tem um pedacinho aqui escrito, ó, K. Então, nós vamos finalizar essa palavra. Quem lembra? Uma palavra que começa com K. Calendário. Muito bem. Agora, uma palavra que começa com Rô. Rotina. E olha esse pedacinho, ó. R com O. Agora, para fazer Ti, é T com I. Para escrever Na, N com A. Hoje eu quis mudar algumas palavras da nossa rotina. No número 3, nós vamos fazer uma atividade. Só que é uma atividade de desenho. Por isso que eu já fiz aqui, ó, o primeiro pedacinho. D, Z, Nho. Quando vocês escutarem esse pedacinho, Nho, vocês vão sempre usar a letra N, H, O. No número 4, é uma atividade surpresa. Mas, eu quis escrever sobre o que se trata essa atividade surpresa, que é uma modelagem. Por isso que eu já fiz aqui, ó, M, M com O. Agora, vamos finalizar essa escrita, ó. Mo, D, L, A, G. Agora, o número 5. Já tenho aqui um pedacinho. Vamos tentar ler? H e S. H é aquela letrinha que não tem som. É a letrinha especial do nosso alfabeto. Ela só tem o som quando está ao lado de uma vogal. Essa vogal é a I. Então, fica IS. História. Olha o T com O. Tó. Ri, R com I. A. E o último momento. É o que será essa palavra que começa com a letra M, depois a letra U. Esse U tem acento. Música. Olha lá como a gente escreve música. E prontinho. Finalizamos mais uma rotina. Hoje o nosso dia vai começar pela atividade surpresa. Porque ela vai complementar a atividade do dia. Uma está interligada na outra. Tá bom? Então, olha só. Agora, nesse momento, vocês vão modelar o corpinho de vocês. Ou o corpinho de algum boneco que vocês tiverem. Usando alguns materiais ou brinquedos que vocês tiverem disponíveis aí na casa de vocês. Por que a gente vai fazer isso? Para a gente contornar o nosso corpo humano e ver a nossa silhueta. Eu vou fazer aqui na minha casa. E aí, por exemplo, vocês podem escolher alguns blocos de construção. Vocês podem escolher carrinhos. Podem escolher panelinhas, bonecas, lencinho. Então, o que vocês tiverem aí para fazer essa marcação do corpinho de vocês. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já compartilho com vocês. Olha aqui, eu estou com um ursão bem grandão. E alguns lacinhos que vai ser esse o material que eu vou usar para fazer o contorno da silhueta do ursão. Tá bom? Então, eu vou começar. Olha só, agora eu vou tirar o urso para a gente observar a silhueta do corpinho dele. Uau! Olha só! Dá para ver que ele tem a cabeça, os braços, as pernas. Agora, a Paty vai explicar para vocês qual será a nossa atividade do dia. Olha, lá no kit que vocês receberam, aquela sacola laranja, tem vários materiais. E eu mandei um círculo para cada um de vocês. Esse círculo, nós vamos usá-lo em nosso desenho. Ele servirá como uma interferência no nosso papel, porque vocês vão precisar colar. E a partir dessa interferência, nós vamos realizar um desenho do corpo humano. O que será que a gente pode fazer com um círculo? O círculo pode se transformar na cabeça? Acho que sim. O círculo pode se transformar na barriga? Também dá! Vocês podem criar um desenho a partir da criatividade e imaginação de vocês. Mas lembre-se, esse círculo tem que fazer parte do desenho do corpo humano. Eu vou fazer o meu aqui, que vai servir como um exemplo. Mas cada um tem que fazer o seu da sua maneira, combinado? Então, eu vou começar o meu e já já mostro para vocês. E prontinho! Esse foi o meu desenho. Com o círculo eu fiz a cabeça e o resto do corpinho. Agora eu quero ver vocês, hein? A história do dia está muito legal. Hoje se chama assim a nossa história. O dente ainda doía. É sobre um jacaré que sentiu uma dorzinha no dente. Vocês já sentiram isso? Hum, é muito ruim. Vamos ver essa história? A Pathy deixou o link lá no PDF. Acessem e vejam essa história divertida. Quando finalizarem a história, nós vamos ficar com o nosso último momento do dia. Que é a aula de música. Isso mesmo, hoje é terça-feira. Toda terça tem um encontro marcado com a professora Jéssica. Então, vocês precisam acessar o PDF. O link está lá para vocês se divertirem com a aula dessa professora tão especial. Quando finalizar a aula da Jéssica, finaliza o nosso dia. Então, eu já vou me despedindo de vocês. Mando um beijão para todo mundo. E me encontro com vocês, deixa eu ver. Amanhã tem um encontro online. A gente vai conseguir fazer atividades lá no computador. Ou no celular da mamãe e do papai. Tá bom? Então, um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.